Música Angelino de Oliveira, Tristeza do Jeque Música 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 Nestes versos tão singelo, minha bela, meu amor Pra me ser, quero contar o meu sofrer e a minha dor Eu sou como o sabiá, quando canta é só tristeza Desde o gai onde ele está Eu sou como o sabiá, quando canta é só tristeza Desde o gai onde ele está Música Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada toada represento uma saudade Eu nasci naquela serra, num ranchinho a beira-chã Música Tudo cheio de buraco, adonde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principio barulhão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principio barulhão Música Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada toada represento uma saudade Música Lá no mato a passarada Música 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 Roberto Corrêa e Eric Souza Música 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 Música